Benetins, é o seguinte, mano, eu aceitei um desafio, mano, me desafiaram a assistir o filme da Vandinha que tá na Netflix às 3 horas da manhã, porque me falaram se eu assisti o vídeo da Vandinha às 3 horas da manhã e sozinho algo muito bizarro acontece dentro da sua casa e eu falei, ah, duvido muito porque é um filme da Netflix, é algo que não existe é só uma história criada por roteiristas, sei lá, sabe, não existe, gente é só pra interter a pessoa que tá assistindo ali, a pessoa que gosta da história não tem nada a ver com nossa, você vai assistir um filme e vai acontecer alguma coisa então eu vou provar isso, que nada vai acontecer assistindo a Vandinha às 3 horas da manhã porque o Vandinha não tem medo de nada, Vandinha, Nuzi e eu tô pronto pra qualquer desafio e se acontecer, vai acontecer o que também? a Vandinha vai aparecer? o que ela poderia fazer com o Vandinha? o brabo, que empresta a Cartucette, Sonic, Hug Young, Chris Missy e se todos os monstros existentes no mundo a Vandinha tá falando até errado, gente a Vandinha tá com a... e acabou de morder a língua tudo pra ajudar bem na hora de gravar o vídeo, Vandinha então, eu vou assistir esse filme aqui, Vandinha porque eu não tenho medo de nada porque o máximo que pode acontecer é o que? a mãozinha aparecer ai, a mãozinha, né, né, né vai fazer o que? uma mão, uma mão só eu tenho duas vai fazer o que comigo? não entendeu nada se vir uma mão aqui, eu dou um chute nela porque ele é só uma mão uma mão sozinha sem braço ainda é só a mão o que a Vandinha vai fazer? a Vandinha tem poder? eu não sei eu nunca assisti o filme da Vandinha o que a Vandinha pode fazer? o que a Vandinha é, gente? eu nunca assisti é só uma psicopata, não é? ou ela tem poder? eu não sei e eu tô desafiando ela aqui meu Deus, Renatinho então eu preciso assistir esse filme que aconteça alguma coisa porque eu fico falando bosta ai, às vezes eu deixo ela furiosa às vezes não vai nem acontecer nada com o filme se eu assisti o filme só que aí eu fico desafiando e ela aparece com raiva de mim entendeu? então chega de rolação, Renatinho deixa o seu like aí comentem muito aí que você esquece assistindo esse canal aqui e bora olá, Renatinho eu tô falando pra vocês já faz 34 minutos que eu tô assistindo a Vandinha e nada aconteceu até agora eu tô falando que isso é baboseira baboseira eu tô assistindo Vandinha você é uma bunda mole o Venete é o brabo vocês estão ouvindo isso? meu Deus o que que eu faço? meu Deus tem meu piano inteiro, gente o piano tá tocando velhadinhos gente você sabe me dizer se a Vandinha sabe tocar sabe tocar piano gente eu vou tentar mostrar por aqui eu vou abrir essa porta aqui e vou mostrar pra ver se tem alguém aqui no piano porque daqui de cima de dentro da sala dá pra ver eu não vou arriscar ir lá fora ai meu Deus não tem ninguém, gente a luz tá piscando meu Deus meu Deus eu não deveria ter desafiado a Vandinha, mano chamei ela de bunda mole ainda, meu Deus gente o que eu vou fazer? mano eu só assisti o filme por meia hora eu nem conheço nada da Vandinha como que eu vou inventar algo que eu não conheço? e se tiver a família toda da Vandinha aqui, gente o que eu vou fazer, mano? gente, o piano tá tocando de novo mano, eu acabei de mostrar pra vocês que não tem nada ali vamos ver, gente a gente vai ter que ir lá eu fiz isso eu atraí esse treco aqui pra minha casa agora eu preciso eu preciso tirar porque senão eu vou colocar toda a minha família em risco só porque eu aceitei um desafio idiota, gente que é por quanto barulho, mano eu fui aceitar esse desafio, mano e assisti o filme da Vandinha às três horas da manhã eu sempre faço isso, mano esse é meu erro eu sou muito burro as pessoas falam não faz isso às três horas da manhã porque você vai trazer coisa ruim pra sua casa eu vou, eu faço o que? ah, eu assisto o desafio o Vinete é o brabo eu vou fazer e agora eu sempre me ferro já não basta esse tanto de monstro que eu tô tendo que enfrentar todos os dias gente, o barulho o barulho tá vindo do corredor então a gente vai ter que ir lá o barulho tá vindo dali, gente ó, aqui não tem nada gente, será que isso aí é tipo um final tem alguém me chamando tentando se comunicar comigo bom, gente vamos lá ver meu Deus, gente eu acho que eu vi alguma coisa ali, mano eu acho que eu vi alguma coisa ali dentro gente gente tá muito escuro eu não tô vendo nada eu vou ter que ligar o flash, mano meu Deus, gente o que que é isso, mano o que que é isso o que a sombração é essa o que a sombração o que é essa que coisa bizarra é essa, mano mano, o que que é isso mano, não pode ser o que é isso gente, o que que é aquilo, velho o que que é aquilo o que que é aquilo mano, gente gente eu tô inteiro arrepiado mano, olha isso será que é a bandinha, Bernardino eu não tenho certeza eu não conheço a bandinha direito, mano tava tudo de preto assim de costa assim olhando pra baixo eu acho eu não consigo ver direito tá muito escuro e eu fiquei com tanto medo que minha visão até tremeu e eu não consegui ver direito, Bernardino vocês que acompanham a bandinha assiste a bandinha vocês sabem me dizer se é ela, mano meu Deus e agora, gente? gente, vocês estão ouvindo isso, mano e agora, gente, o que que eu vou fazer? será que eu vou do outro lado? será que eu vou embora? não, gente não, gente eu não acredito, gente o que que é isso, mano? o que que é isso, velho? sai daqui vai embora daqui venetinhos, é o seguinte, mano tá cada dia ficando mais assustador mais apavorante ficar nessa casa se você tá acompanhando meus vídeos você viu que a bandinha, mano apareceu aqui eu acho que a bandinha, na verdade eu não consegui ver direito, gente foi o seguinte eu peguei e falei eu vou aceitar o desafio que me mandaram de assistir o filme da bandinha às três horas da manhã porque falaram que acontece coisas estranhas, né? só que eu não imaginava que ia aparecer alguma coisa bizarra aqui em casa e nem que eu ia ver aquela mãozinha bizarra toda macabra e machucada andando aqui na minha frente, gente eu fiquei muito assustado, mano então eu assisti o filme começou a acontecer essas coisas estranhas e tinha uma pessoa parada de costas no corredor, assim e eu não conseguia ver se que que era nem se era bandinha eu fiquei tão assustado que eu saí correndo, gente foi quando eu dei de cara com uma mãozinha aí, gente eu tive uma brilhante ideia, mano eu demorei pra fazer esse vídeo eu demorei o quê? uns dois dias pra fazer o vídeo de novo pra vocês continuar a continuação ai, deixa eu ficar esperto porque nunca se sabe, gente eu demorei, gente por quê? eu fui atrás de comprar uma câmera aí eu achei essa câmera aqui que ela gira em 360 e eu consigo ai, eu quebrando a câmera já, meu Deus do céu e eu consigo ver direto do meu celular sabe? então o que que eu vou fazer, gente? eu vou achar uma localização aqui da casa um ponto bom tipo aqui, por exemplo aqui em cima porque ai eu consigo pegar tudo tipo, eu consigo pegar ali e assim tudo isso aqui, ó assim e lá fora, sabe? porque ai alguma coisa passar aqui algum bicho passar eu vou conseguir ver, gente entendeu? é isso, gente sabe por quê? eu tô pensando aqui depois que o Cartoon Cat apareceu e falou que ele queria tomar o território e que ele ia matar todos os monstros tudo começou a dar ruim, gente ainda mais depois que ele matou aqui esse miss o Boxe Bull ficou furioso comigo ai tem o o Brook que tá me ameaçando porque ele quer que eu entregue o verde e eu ainda não encontrei o verde por isso que eu não trouxe continuação pra vocês meu Deus, gente e eu tô achando que a Vanguinha tá vindo aqui também disputar esse território só que eu fico meio assim na dúvida se realmente é isso porque a Vanguinha nunca apareceu aqui eu nunca tive problema com a Vanguinha nem com a mãozinha e nada relacionado a ele, gente e isso tá muito muito assustador muito estranho e isso tá me intrigando muito, tá me deixando eu senti sono eu tô ficando sem dormir então, gente eu vou ligar essa câmera aqui e a gente vai descobrir junto o que é que tá acontecendo, tá? então vamos, gente eu acho que eu tenho que baixar um aplicativo e programar a câmera em algum lugar então vai, gente eu vou baixar o aplicativo mas primeiro eu vou colocar aqui aí eu tenho que pegar uma extensão pra poder ligar aqui porque não tem tomada aqui perto meu Deus, gente será que a Vanguinha me ouviu, Vinetinhos? será que ela ouviu o meu plano, gente? e ela voltou aqui furiosa? ou será que aquela mãozinha bizarra querendo me ai meu Deus do céu será que aquela mãozinha bizarra sem isso querendo querendo me trollar? gente, eu vou lá ver o que que é eu vou lá ver vou ter que ir lá ver meu Deus eu nem coloquei a câmera de segurança ali se acontecer alguma coisa comigo eu não vou ter prova não, eu não vou lá não, gente eu não vou lá não eu vou lá embaixo porque talvez eu consiga ver alguma coisa direto da janela da cozinha meu Deus, gente tá vindo da cozinha não, gente quer saber, mano eu vou lá eu não tô nem aí eu vou lá eu sou o Vinete Brabo e o Brabo não tem medo de nada vocês sabem, Vinetinho cinco anos de canal cinco anos postando vídeo pra vocês aqui eu nunca tive medo de nada por que que eu vou ter medo agora? de uma mulherzinha que faz filme eu não tô com medo, tá? ai, Vinetinho gente, realmente não tem nada aqui ai, bosta bati na cadeira eu assustei isso não quer dizer que eu tenho medo eu só assustei assim, tava distraído e bati na cadeira só é luz é luz ilumine minha vida gente a porta tava batendo mas é impossível ser o vento porque as janelas são todas fechadas não tem nada não tem nada de entrar dentro será gente que pode ter fugido pela janela se for a mãozinha é muito fácil de fugir porque ele vem aqui ele abre e pula ai, olha o duro que isso no velhado, né? meu Deus, gente eu tô vendo alguma coisa deixa eu falar baixo pra não ouvir meu Deus, gente olha lá ai meu Deus olha lá ai, não tô querendo mostrar olha lá no meio das árvores velhetinhos tem alguma coisa, mano uma coisa toda preta o que que é isso? uma sombra meu Deus o que que é isso? será que é a vandinha, mano? será que é a vandinha? gente, eu vou ter que lá embaixo ver eu vou ter que lá embaixo ver gente eu vou lá vamos lá, gente eu vou lá será que eu devo pegar uma basura ou mudo? mas não pode bater em mulher e a vandinha é uma mulher meu Deus esse monstro é mais difícil do que eu pensei de vencer monstro não a vandinha não é um monstro é só uma psicopata ah, não não nem ferrando mentira, gente será que eu tava tendo alucinação? ou vocês viram também que tinha alguma coisa lá? gente, não tem mais nada gente, eu juro eu tenho certeza que eu vi, gente eu preciso ver esse vídeo de novo pra ver se realmente a vandinha tava ali ou sei lá o que que é que tava ali parece ser um bagulho muito macabro tava, sei lá de cabeça baixa tudo escuro assim, tudo preto de roupa preta tudo tem uma porta aberta ali venetinho será que tem alguma coisa ali? ai meu Deus será que eu desço? gente, é uma pessoa ali? será que é uma pessoa ali? alguma coisa pra... tá mexendo gente, é uma pessoa é a vandinha vandinha, fala o que que você quer vandinha por favor se for a vandinha gente, ela sumiu será que eu vou lá? ai, que susto ai meu Deus gente, as roupas no varal tão balançando mano o que que é aquilo? ai meu Deus tá piscando tudo venetinhos meu Deus, gente ela não tá piscando mano mano, será que eu devo ir atrás de ajuda? o que que isso acontece comigo, gente? gente, a gente deveria ter pesquisado antes essa casa antes de ter mudado pra cá porque eu não sabia quando a gente escolheu essa casa a gente não sabia que tinha tanto monstro aqui que era tão possuída a casa que todo dia teria uma aberração diferente porque todas as outras casas que a gente esteve tinha, tava possuída sabe, pareciam as coisas só que não era tanto com tanta frequência todos os dias assim essa aqui é a mansão mais assombrada que a gente já morou e isso aqui está extremamente bizarro mano gente, eu não sei se eu tenho coragem de ir lá ai, não eu tento isso eu não posso fazer outros vídeos em vão pra vocês amiguinhos então eu vou ter que arriscar minha vida isso aqui tem que acabar senão se eu não botar um fim nisso isso vai continuar todos os dias ai meu Deus agora eu me deixo uma coisa de lavar tá deixando tudo mais assustador ai que isso vinhetinhos vocês estão vendo que eu estou passando com a Vandinha mano eu estou tendo problema sério com a Vandinha e além disso o meu maior problema é que eu não conheço nada sobre ela eu precisava assistir o filme da Vandinha só que a última vez que eu tentei assistir o filme da Vandinha foi quando ela apareceu aqui agora eu estou com medo de assistir o vídeo da Vandinha pra tentar conhecer a história dela mas eu estou com medo de acontecer alguma coisa e agora eu não sei como enfrentar ela gente ela apareceu aqui eu vi a mãozinha do nada apareceu na minha frente assim a mãozinha sozinha e agora gente ontem a Vandinha estava aqui ó no meio dessa árvore ai depois estava ali na escuridão na escada ali ai eu levei um susto tão grande com ela na escada que eu corri mas corri tanto que a hora que eu voltei já não tinha mais nada da casa eu deveria ter enfrentado ela sabe dado um chute na bunda dela pra ela ir embora daqui porque ela está achando que ela é bem vinda aqui ela não é bem vinda aqui o Vandinha é o brabo e o Vandinha não aceita monstros nem psicopatas aqui sabe ai gente e agora e agora eu não sei o que fazer eu estou sozinho em casa de novo e eu odeio quando isso acontece e eu não sei o que fazer porque eu estou com medo de entrar lá dentro porque ó ali é a garagem então eu cheguei ali entrei por ali e estou aqui ó no fundo da casa sabe e a casa está toda escura tá vendo e agora eu precisava entrar dentro de casa mas eu estou com medo de entrar lá e encontrar alguma coisa o que será que eu faço será que eu vou ficar a bundinha deve estar aqui ainda gente porque ela estava na escada e ali também é a escada de entrada da casa a pessoa consegue entrar por ali também agora eu não sei se ela entrou dentro de casa e se hospedou lá dentro e ficou presa lá dentro agora me esperando ou se eu vou encontrar alguma outra coisa tipo algum bicho alguma coisa eu não sei meu Deus espero que eu não esteja a bundinha nem cartão cat nem nada que é isso que é isso que eu estou ouvindo eu preciso achar eu preciso achar vela, vela, sangue, sangue eu preciso fazer um ritual um ritual vai começar ai meu Deus gente vocês ouviram o que a bundinha está falando a bundinha está aqui a bundinha está aqui ela não para de falar vela, vela, sangue eu preciso da vela eu preciso do sangue fogo, sangue, vela gente, ela está falando que o ritual vai começar gente, o ritual vai começar o ritual vai começar que ritual, gente será que ela vai fazer um ritual aqui uma coisa macabra sinistra meu Deus gente, ela não pode fazer um ritual aqui gente isso é a coisa mais macabra que eu já vi na minha vida como que eu posso deixar alguém fazer um ritual dentro de casa invocar o capiroto porque ela quer fazer um ritual será que ela quer o meu corpo para fazer um ritual ai não, meu Deus não ai Deus gente, a bundinha está igual doida procurando as coisas o ritual precisa acontecer eu preciso invocar a mãozinha eu preciso da minha mãozinha o ritual precisa acontecer gente o ritual é para invocar a mãozinha e eu vi a mãozinha a mãozinha está aqui, gente eu estou achando que ela perdeu a mãozinha ou a mãozinha deve ter desprendido dela, sabe? deve ter cortado aquela ligação que eles tinham aquela, sei lá uma ligação macabra que talvez eles tinham junto uma meu Deus gente, ela vai te roubar a casa, mano gente, se vocês pudessem ouvir o meu coração meu Deus eu espero que ela me encontre vendo ela nem sangue talvez o sangue que ela precisa seja do meu corpo eu preciso da mãozinha eu preciso da mãozinha o ritual precisa acontecer você desgrava a sua mãozinha merrete o ritual precisa acontecer você vai cagar muito com o carajo por isso? merrete Gente, eu não peguei mãozinha nenhuma Gente, eu não peguei mãozinha nenhuma Gente, eu não peguei mãozinha nenhuma, meu Deus do céu Eu não peguei mãozinha nenhuma, meu genetinho Eu não tenho nada a ver com isso Outro B.O. que tá sendo jogado nas minhas costas E eu não tenho como resolver Como que eu vou achar uma mão? O que eu quero com uma mão na minha vida, meu Deus do céu? Eu lá tenho, eu já tenho duas mãos, não quero outra Nete, o ritual que você fez, Nete Você vai arrepender muito caro Você vai se arrepender muito caro Nete, eu sei que você tá me ouvindo Você tem 24 horas pra devolver a mãozinha Porque senão o ritual vai ter que ter feito o seu sangue mesmo Ai, meu Deus do céu O seu sangue, Nete Gente, eu preciso deixar essa mãozinha agora Porque senão vocês vão virar, Nete Ela vai usar o meu sangue pra fazer o ritual Não, meu Deus do céu Tá bom Acho que ela foi embora Bom, gente, eu tenho 24 horas pra resolver isso 24 horas? Brinitinhos, eu ainda tô pensando naquele ritual que a Vandinha tava falando, mano Por qual motiva que ela queria fazer um ritual pra atrair a mãozinha? Isso quer dizer que a mãozinha tá perdida E ela tá tentando encontrar ele E ela precisa fazer esse ritual Agora pra quê? Por que que ela precisa da mãozinha? Por que que ela quer o ritual? Por que que ela queria fazer aqui dentro? Por que que ela me ameaçou? E me deu só 24 horas, mano Pra encontrar a mãozinha Por que, gente? Por que que é tão importante pra ela assim? Que pode custar a minha vida o meu sangue? Ela ameaçou a usar o meu sangue pra fazer o ritual Se eu não encontrasse a mãozinha, sabe? Porque ela não encontrou a vela Ela não encontrou as coisas Mas eu acho que eu sei onde tem vela Só que aí eu não tenho sangue O que que eu vou fazer pra fazer um ritual sem sangue? E eu não vou usar sangue de ninguém, creio Que nojo Que nojo, gente Meu Deus Bom, vamos procurar a vela Vamos procurar a vela, Venetinhos Porque não pode usar o meu sangue Meu sangue é tão lindo Porque eu sou lindo Então meu sangue deve ser docinho E eu não posso tirar meu sangue do meu corpo O sangue tem que permanecer no meu corpo Correndo entre as minhas veias e meus corações Bom, gente Bom, gente Eu lembro De guardar a vela aqui Até porque tem vela aqui também Tá vendo? Essas velas grandonas Então eu acho que tem vela aqui também Eu só preciso procurar Ó, tem muita coisa Nossa, tinta Até papel higiênico tem aqui Por que que não esconderam isso? Deixa eu ver Ah, achei Gente, achamos a vela Tá, agora O que que a gente precisa fazer? Resolver sobre o sangue, né? Porque Precisa do sangue E aí por que eu tô procurando? Porque eu cheguei à conclusão De que assim Se a Vandinha quer fazer o ritual Pra invocar a mãozinha É porque isso é muito importante pra ela Então E se eu fizer o ritual primeiro que ela Invocar a mãozinha E a mãozinha se tornar meu aliado Ou pelo menos eu descobrir o que tá acontecendo Porque a mãozinha deve tá fugindo Ou a mãozinha tá perdida E se a mãozinha tiver perdida E acabou parando aqui, gente Na casa E aí a Vandinha sabe disso E veio procurar ele aqui Só que a mãozinha deve tá escondida Porque por algum motivo Às vezes não quer que Que a Vandinha encontre ela Então, gente A gente precisa fazer tudo isso Antes da Vandinha Às vezes A mãozinha tá desesperada Eu posso usar sangue de quem? Será que o Guilherme e o Tiago Ligariam se eu pegasse um pouco de sangue deles? Eles são feios mesmo? Eles são estranhos Acho que eles nem sentiriam falta Um pouco de sangue Não, mas aí eu poderia ser preso, né? Por isso E se... Gente, será? E se eu enganar? Tentar enganar? Fazer, tipo... Usar sangue falso? Será que sangue falso talvez dê certo? A gente tem sangue falso aqui Porque a gente já fez uma estruagem Então a gente tem sangue falso Gente, eu acho que eu vou usar sangue falso É isso, mano Acho que sangue falso a gente tá agora Aqui Achei Gente, sangue teatral É isso, é muito realista esse sangue É muito real que dá ter medo Bom, temos o sangue E temos a vela, gente Então temos os dois aqui Agora o que a gente precisa fazer? Não sei Eu não faço ideia como faz um ritual Eu não faço ritual Eu não sou macabro Mas eu vou tentar fazer o que? Sei lá Colocar as velas acesas em círculo E jogar um monte de sangue E ficar tentando invocar a mãozinha Mãozinha, eu invoco você Mãozinha Mãozinha Entendeu? É isso que eu vou fazer, gente O meu medo é só se eu acabar invocando outra coisa, né Credo, eu vou invocar o capiroto sem querer Encher a mãozinha Bom, vamos ligar a luz ali Porque já não basta ter que fazer ritual Eu não vou fazer no escuro, né, Paulo Bom, acendi a luz Agora vamos aos trabalhos Sangue e vela Vamos ao nosso ritual A Vandinha vai se ferrar Porque o Benete vai ganhar Essa batalha Ninguém mexe com o Benete Eu vou fazer um ritual E vou invocar a mãozinha Vou chutar ela pra longe E a Vandinha vai ficar brava Ah, você é louco Que além de tudo Eu ainda sou o rapper O rapper Matador de monstros Então vai, chega de enrolação É isso É isso, gente Pega a tela Vamos pegar alguns Que a gente precisa aqui Eu acho que Eu acho que seis Dá pra gente fazer o nosso círculo A gente fizer bem grandão, sabe O que é isso, mano? Não é possível Não é possível, gente Eu nem precisei fazer o ritual, mano Meu Deus, gente A mãozinha tá aqui, gente A mãozinha tá aqui, gente Pelo amor de Deus Me fala então O que você quer, mano? Eu ia fazer um ritual aqui Às vezes eu ia invocar Até o capiroto Que vai você Apareceu Então me fala o que tá acontecendo Gente, essa mãozinha Tá muito agitada, mano Eu tô com medo Gente, olha como que essa mãozinha Tá agitada, mano Mano, essa mãozinha Gente, deu certo A mãozinha tá aqui Eu acho que ela tá querendo ser Ele é meu aliado Sabe querendo me ajudar A vencer a bandinha Ou ele quer me falar alguma coisa Que eu não sei Uma coisa muito importante Ou ele veio me matar, mano Mais uma mãozinha Não vai conseguir fazer nada com o Venete Você é só uma mão Eu tenho duas Dois braços E dois pés Que eu posso chutar você pra longe Porque o Venete é o brabo, né Mano, a mãozinha sumiu, mano A mãozinha sumiu, Venetinhos Gente, eu não consegui entender O que essa mãozinha quer fazer comigo, mano Eu não Mano, a mãozinha tá escrevendo Um bilhete pra mim, mano Meu Deus, deixa eu pegar Meu Deus Venete, não me entregue para a Vandinha Ela é muito mal E não quero mais ser seu aliado dela Ela está passando pelos limites E não concordo com seus novos planos Ela quer transformar essa casa Na sua nova mansão E fazer muita crueldade Que eu prefiro nem comentar Você precisa usar os pontos fracos Que ela tem Por exemplo, encontre o seu inimigo Isso vai te ajudar Inimigo, gente Meu Deus, a mãozinha sumiu, mano Gente, a mãozinha sumiu e deixou esse bilhete pra mim Inimigo Tá Eu vou seguir esse conselho da mãozinha Meu Deus, mano A Vandinha quer tomar essa mansão Então ela quer tomar a casa Transformar na nova mansão dela Deve ser Porque aquela mansão dela é velha E antiga e macabra Que deve perder subaco Tudo antigo Tudo mofada Da série lá Credo Aquela mansão assustadora Agora ela quer tomar essa aqui Provavelmente vai trazer a família inteira dela pra cá E ainda quer fazer maldade Que maldade é essa Que a mãozinha não quis nem falar, mano A mãozinha Não deveria estar assustada Isso que me deixa assustado também Porque a mãozinha convive com a Vandinha há muitos anos E ele já viu muita crueldade dela Pra ele estar assustando com essas novas ideias dela Deve ser extremamente cruel, gente Isso é assustador, mano Então a gente precisa dar um jeito E eu vou pesquisar Qual que é esse inimigo da Vandinha Porque eu não assisti a série Quando eu tentei assistir ela apareceu Deve ser justamente pra isso Eu acho que ela não queria que eu descobrisse os pontos fracos dela Porque ela já tinha se explorando em mente, gente Mas eu vou dar um jeito Eu vou assistir, eu vou pesquisar Eu vou estudar tudo sobre a Vandinha E se vocês souberem também, Venetinhos Quais são os inimigos dela Comentem aqui pra mim Porque eu vou ter que achar esses inimigos aí E ver como que a gente pode fazer Pra vencer a Vandinha, mano A gente precisa trazer esses bichos Montro, pessoas Não sei o que é inimigo dela Pra poder ajudar a vencer ela Acabar com ela de uma vez só Antes que ela coloque esses planos em prática E a gente fica na rua E ela com essa mansão fazendo maldades Matando pessoas Sei lá o que ela quer fazer, gente É isso, Venetinhos Não deixe de acompanhar os vídeos, mano Eu vou trazer a continuação, mano Falou Gente, é o seguinte Eu tô sentado aqui, mano Pensando Em tudo que aquela mãozinha falou pra mim Naquela carta que ele me deixou Falando que ele tá com medo da Vandinha Que não tá aceitando as ideias novas dela Que ela quer pegar essa mansão aqui E transformar na nova mansão dela Que ela quer fazer muita maldade E eu ainda tô tentando adivinhar Que maldade é essa que ela quer fazer, mano? Eu tô pensando nisso Que tipo de maldade que ela quer fazer Será que ela quer usar essa casa Pra torturar as pessoas Fazer os experimentos Pra fazer a magia que ela aprendeu Naquela escola dela Será que ela quer colocar tudo em prática aqui? Será que é por isso Que ela tá querendo essa casa, gente? Será que ela quer fazer com maldade com a gente Usar a gente como experimento? Mano, eu não sei Eu só sei que Que isso não pode acontecer, gente A gente precisa criar um plano Fazer alguma coisa pra impedir E aí ele falou o quê? Pra mim, usar o ponto fraco dela E descobrir, sei lá Alguns vilões Alguma coisa assim Alguns inimigos dela Só que eu não conheço nada sobre ela Então a gente precisa Estudar sobre ela E eu preciso assistir a série Porque eu ainda não assisti a série Porque vocês lembram, gente Vocês estão acompanhando os vídeos Você lembra? Quando eu tentei assistir o filme Foi quando ela apareceu E parece que toda vez Que eu tento assistir esse filme Ela faz alguma coisa pra impedir Ela não deixa Parece que ela sabe Que se eu assistir a série Eu vou descobrir os pontos fracos dela E eu vou conhecer mais sobre ela E isso vai criar uma desvantagem enorme Sobre ela, sabe? Então a gente precisa assistir essa série Com ela impedindo ou não Fazendo de tudo Pra conseguir acabar E descobrir tudo sobre ela, gente Isso não pode continuar assim Então é o seguinte Eu já vou lá Eu vou assistir essa série agora Vou assistir tudo Vou descobrir quem que é Os vilões dela Os vilões que estão contra ela Os inimigos dela, né? E a gente vai tentar atrás dele E vai... Sei lá, gente É isso Eu vou estudar tudo Tudo Eu vou descobrir quem é o vilão Eu vou estudar sobre ele Pesquisar sobre ele E a gente vai atrás É um risco muito grande Porque Provavelmente Eles são do mal Mas Se a gente estiver Contra o mesmo inimigo Talvez eles Aceitem Se aliar a mim Entendeu? Então é isso, Benetinhos Sem mais rolação Bora começar, mano Eu vou lá agora Gente, é o seguinte Eu coloquei aqui, mano Pra assistir a série Da bandinha Que eu falei pra vocês Que eu precisava Saber mais sobre ela, né? Só que Eu comecei a ouvir Barulhos muito estranhos Muito barulho estranho, mano Pela casa E eu tô sozinho Minha mãe acabou de sair Pra levar o Thiago no médico E ó A série do nada pausou, mano Ela tá parada aqui E tá com essa cara da bandinha aqui Muito assustadora, mano E eu não consigo dar play Eu não consigo dar play Não sei o que tá acontecendo, gente Eu tô achando que de novo Ela tá tentando me impedir Estudar sobre ela De saber mais sobre ela Então, gente Eu vou dar um jeito aqui, mano Peraí Cadê o controle? Vou mostrar pra vocês, Benetinhos Ó Gente, pra ajudar Olha isso, mano A televisão Eu acho que estragou, mano Do nada começou a chiar tudo Olha isso Gente Mano, é hoje Eu não vou conseguir assistir A série da bandinha Eu não vou conseguir saber nada sobre ela Agora só fica nisso Não sai disso Não para de chiar Não para de fazer esse barulho Eu tô achando que a televisão Tá até queimando, mano Eu vou desligar antes que alguma coisa Saia de dentro Porque vocês lembram Que toda vez que a televisão Começa a dar nisso Acontece alguma coisa Vocês já assistiram a Samara, né? Vocês sabem da história da Samara E eu não vou correr o risco Eu vou fazer o quê? Eu vou correr pro computador agora E eu vou pesquisar no Google mesmo, mano Quem é o inimigo da bandinha A bandinha não vai me parar de jeito nenhum Eu não vou ceder pra ela, mano Eu não tenho medo da bandinha É isso, Benetinhos Já tô aqui no computador, mano Ó Oi, meu Deus do céu, gente Eu tô nervoso Nossa Não, as coisas não podem ficar assim, gente É isso Deixa eu colocar o celular aqui Deixa eu pesquisar Quem É O inimigo da Bandinha Então vai, gente Isso aqui, ó É inimigo da bandinha Vamos ver aqui, por aqui, ó Quem é o monstro da bandinha AIDS Vamos ver Nomeado como Raid, um monstro É fruto de uma mutação causada por um evento traumático Hipnose ou indução química Ele foi baseado em terror, blá, blá, blá Tá, tá Sem conversa Sem enrolação Vamos pesquisar quem que é esse bicho Vamos ver Raid Vandinha Vamos ver Meu Deus, Benetinhos Eu não vou, mano Eu vou ter que lidar com isso aqui É isso que eu vou ter que encontrar E conversar com ele E convencer ele de ser o meu aliado Pra enfrentar a bandinha Eu não quero conversar com isso Eu não quero trazer isso aqui pra dentro de casa Porque isso pode vir E se virar contra mim E nunca mais querer ir embora Mano Olha isso, Benetinhos Olha que coisa bizarra Mano Pelo jeito Tem um livro Que fala sobre ele Olha isso A gente precisa encontrar esse livro O livro do Raid É isso Que provavelmente ali tem como invocar ele E tem tudo explicando sobre ele Tudo pra gente conhecer sobre ele E parece, mano Pelo que eu tava vendo aqui Indução química Deve ser alguma magia Alguma poção Que deve ter sido criado E ele se transformou nisso Ele deveria ser uma pessoa Vamos pesquisar mais sobre ele, Benetinhos Mas eu não quero, mano Ele é uma criatura vingativa Fruto de uma mutação E que é liberada através de um evento traumático Vamos ver, Benetinhos Peraí Eu preciso achar mais coisa aqui, mano Gente, isso não é brincadeira, mano Olha isso Eu acabei de encontrar aqui, mano Mano, o Raid, ele é real Ele literalmente é real, mano Ele existe Desde 1788 1788 ele existe Olha isso A inspiração para Raid Veio de um personagem histórico real O diácono escocês William Brody De 1941-1788 Cidadão exemplar durante o dia E assaltante de lares da classe média-noite Também nasceu dos sonhos de Stevenson Não sei falar esse nome Que o levaram a escrever em pouco tempo O rascunho da sua noveleta A influência, o médico e o monstro É inegavelmente grande A sua permanência na cultura Deve-se sobretudo à narrativa De tensão e mistério Que o autor criou na Londres Vitoriana Gente, olha essa foto Olha essa imagem Provavelmente eu acho que era ele Gente, ele era um médico Provavelmente ele era um médico Que fez algum experimento E transformou nesse monstro Olha isso Ele e depois dele Ai meu Deus do céu Olha isso Eu não quero Deus me livre Se eu encontrar isso aqui em casa, gente A ideia de um médico e um monstro Funciona com uma metáfora De dupla personalidade Seria um serial killer Da vida real Como o Jeffrey Dunger Dunger Aquele psicopata Da série da Netflix, mano Isso aqui é mais sério Do que eu imaginava, mano Hyde é um mutante Com um lado monstruoso Adormecido Até um evento traumático Despertá-lo Talvez um evento traumático Que pode despertar ele Seja o fato de Tentar acabar com a bandinha Talvez a bandinha Seja algum evento traumático Pra ele, gente O que também ocorre Por uma indução química O que pode A traseira de volta É uma indução química O que eu posso fazer também É pegar essa indução química Essa poção Que é feito Pra fazer ele Se transformar Nesse bicho E tomar ela Porque aí Eu vou me transformar No Hyde E eu me transformando No Hyde Eu vou ganhar Uma vantagem Sobre a bandinha Porque eu vou ganhar Força Eu vou virar monstruoso Só que também Eu posso me transformar No mal E nunca mais voltar Mas Eu posso vencer A bandinha Eu posso sacrificar Minha vida Mas eu vou salvar O mundo Porque se eu deixar A bandinha tomar Essa casa Ela vai dominar O mundo Ela vai fazer Muita crueldade Com muita gente E vocês Pode ser uma Dessas pessoas Que ela vai querer Fazer mal Tá E eu preciso agora Descobrir Como é que eu faço Essa poção Gente É isso Eu não posso Me transformar Nisso Eu sou lindo demais Pra poder me transformar Nesse bicho Corcunda feia Que parece um cachorro Com um bisome Com um pesu Com um rosto De Frankenstein Olha isso mano Eu vou fazer isso Eu vou pesquisar agora Como fazer a poção Do Hyde Venetinhos Eu acabei de achar Um vídeo aqui Que conta um pouco Sobre a história dele E a gente precisa Estudar isso Pra gente poder saber O que é que a gente Vai enfrentar mano O que é que a gente Vai invocar aqui Porque eu simplesmente Não posso invocar Um monstro Aterrorizante Assassino Serial killer Pra dentro de casa Sem saber Com quem que eu tô lidando Entendeu Então é isso Venetinhos Eu achei esse vídeo mano Olha isso Poções Ai meu Deus Preciso acelerar Preciso acelerar Preciso acelerar Gente então vocês ouviram O que ele falou Ele é um monstro Bifolar mano E também falou De várias personalidades Então eu acho Que quando a pessoa Toma essa poção Ela cria várias personalidades E eu acho Que uma dessas personalidades Como eu tava vendo aqui Parece ser um lobisomem Porque tinha um homem Com a face De um lobisomem Gente Vamos continuar vendo Gente Aqui ó Tá vendo Já mostra um cara Com uma poção Na mão Meu Deus Eu já entendi bastante O suficiente Ele é assassino É brutal Ele criou uma poção Pra noite E ele virar Esse monstro Que é o Hyde Que é muito cruel Mata as pessoas Sem piedade nenhuma E sem motivo Só que ele teve um problema Ele acabou Se dando mal Com a própria maldição Ele criou gente A poção Pra ele virar E criou um antídoto Pra poder voltar ao normal Só que o antídoto Começou a parar De fazer efeito E agora ele Não tem mais o antídoto Pra ele poder voltar ao normal Vocês entenderam? Parece que parou De funcionar com ele Então provavelmente Gente Ele deve estar preso Nessa maldição Ele deve ter virado Só o Hyde Ele não consegue Voltar à forma humana Então isso é um grande risco Pra mim também Porque ele Que é o criador Tomou a poção Virou esse monstro E não consegue mais Sair disso Imagina eu Que eu nem faço ideia De como fazer esse antídoto Muito menos a poção Pra transformar E eu vou ter que ir arriscando Criar isso Pra mim poder virar ele Só que depois Eu não vou saber Como voltar gente Pelo jeito Não volta sozinho Eu tenho que tomar esse antídoto E agora Venetinhos? Eu acho então Eu tenho duas opções Ou eu viro o Hyde Eu crio uma poção E me transformo nele Ou E eu pego o Venetinhos Invoco ele Só que se eu invocar ele Ele está há muitos anos Preso na nossa maldição Porque ele não consegue Voltar ao normal Então ele deve estar Com a cabeça Totalmente bugada Sequelada Ele deve estar muito malvado Gente Então é um grande risco Também dele fazer mal Pra mim E depois Ele vai pensar Se lida com a Vandinha Mas então Eu tenho dois grandes riscos Eu acho Que é menos arriscado Eu virar o Hyde Porque pelo menos Eu não vou me matar Não vai acontecer nada E ele vai me matar Se eu chamar ele Então eu vou criar Essa poção E é isso Venetinhos E eu vou ver Meu medo Só eu criar Essa poção E do nada Ele simplesmente Aparecer E aí Eu não sei o que eu vou fazer Porque eu não vou saber Mandar ele embora Não sei como lidar com ele E eu também não tenho Esse antídoto Pra poder fazer ele Voltar ao normal E ficar bonzinho Venetinhos Então mano É isso Venetinhos O próximo vídeo Eu vou criar a poção E eu vou Me transformar No Hyde Me desejem sorte Venetinhos E me prometa Que vocês vão estar comigo Em todo instante Nunca vão me abandonar Mesmo se eu virar esse monstro Se eu virar esse monstro Eu não conseguir voltar Eu não conseguir sair Dessa maldição Vocês vão me ajudar Beleza? É isso Comentem aí Se você está comigo Venetinhos E deixa seu like Até o próximo vídeo Me desejem sorte E deixa seu like